Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado, falar do nosso mercado semanal, diário, 60 minutos, ver algumas ações dando oportunidade na ponta comprada e outras que estão dando oportunidade na ponta vendida, rapaz. Dá uma olhada aí no nosso mercado gráfico semanal. A semana ainda é positiva, mas o dia de hoje está rateando na subida, como você pode ver nos 60 minutos. É um dia levemente negativo, um dia de lado. Olha aí no índice, aqui é mais fácil para você ver. Aqui o fechamento de mercado de ontem. Nosso mercado abriu em gap de baixa, andou de lado quase o dia todo, fez um mergulho, tentativa de retomada, voltando para esse movimento de andar de lado, levemente negativo. aqui, 0,20 negativo. O dólar não tem semana fácil, é semana negativa no dólar. Amigo Dom, o candle é azul, rapaz, o candle é azul, mas é semana negativa, viu? Tem que dar atenção. Direto aos percentuais do dia, olha aí o mercado, 0,29 negativo. Aqui tem um atraso, dólar positivo, 0,29. Ações que se destacam na ponta comprada. A toda poderosa WEG, 6,25. Pekar 3, 3,98. SMTO A3, 2,93. Vibra, 2,85. Prio 3, 2,06. SUSB 3, 1,93. GGBR 4, 1,73. Para baixo, para baixo, com vontade. Rap Vida, 5,07. Azul, 3,72. CVC B3, 3,31. LWSA 3, 2,89. TRPL 4, 2,87. Magalu 2,48. E CSNA 3, 2,30. Dá um pause, pega o café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Brand Futuro Negativo, 0,78. E o S&P 500 Negativo, 0,20. Voltando no nosso monitor de mercado, Itaú para o alto, 0,25. Vale para o alto, 0,52. Petrobras levemente negativa, 0,07. Magalu descendo, 2,97. E olha aí, rapaz, a WEG é o destaque do dia hoje. Bonitona, eu vou pegar essa imagem, colocar no grupo do WhatsApp, também no grupo do Telegram. Se você está por lá, baixa para o seu computador ou celular de graça. Se ainda não está, faça parte, porque é de graça. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com MRV. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. E olha aí, rapaz, a dona Oi está em leilão. Nova máxima de retomada, R$1,42. Você que pegou as boas operações por aqui, está bonitão na foto, positivaço. Até o fim do nosso vídeo, a gente vai acompanhando esse leilão. Cogna, o pessoal deu entrada no R$2,52. Está em correção, é alvo stop. Deixa o mercado trabalhar. Pois bem, voltando aqui em WEG. Olha aí, rapaz, gráfico semanal. Na semana, ela está positiva 9,01%. Bonitona para o alto, como você pode ver no candle semanal. Candle diário, 6,24 positiva. Foi embora, rapaz. Partiu e ninguém viu, num gap bonitão. Ela costuma fazer esses movimentos, viu? Quando a gente vai para os 60 minutos, essa linha aqui é bem antiga, viu? 3,396. Tem um pessoal comprado, faz tempo nesse ponto. Olha que gráfico feio que fez nos 60 minutos. Tocou um fundo, ficou na lenga-lenga aqui, rapaz. Quem comprou esse rompimento, está bonitão na foto. Dá uma olhada aí. MRV, quem comprou R$7,28, já bateu o primeiro, o segundo alvo. Stop acima da entrada, dinheiro no bolsito. E agora deixa essa menina andar, rapaz. Dá uma olhada. CSNA3. O amigo Dom deu aula para você. A gente colocou um dinheiro no bolsito no 18,62. Olha aí. Rompeu e deu o primeiro alvo. Depois, foi só sair da operação. O amigo Dom disse para você, rapaz. Perdendo essa linha de tendência de alta, o pessoal da venda acelera ainda mais na venda. E aceleraram, viu? Sempre existe um motivo. Sai uma notícia, um comunicado, uma coisa qualquer. Mas o importante é que se você já se protegeu por aqui no gráfico, aí você está certo, rapaz. Agora, esperar a notícia para fazer alguma coisa. Notícia é igual trovão. Quando você ouve, o raio já foi, rapaz. Perdeu, viu? Dá uma olhada aí. SLC Agrícola, R$19,76. Tem um pessoal comprado. Quem está comprado? Alvo, stop. E deixa o mercado trabalhar. Segue firme por aí. Petrobras está negativa hoje. Levemente negativa. E a gente viu por aqui, olha. Mais um movimento de andar de lado. Lá no topo, a média de R$21 vai aproximando. Aqui, olha. Já tem sobrecompra. Para você que quer saber como funciona o IFR, eu vou tentar colocar aqui todas as marcações do IFR. Já, já eu tento fazer isso aqui, tá ok? Petro, agora, quem está dentro, cuida. Quem está fora, rapaz. Só aguarda. Vale. Hoje a gente falou dela de manhã, rapaz. Não pode perder o R$6,503. Perdendo aqui, entra o pessoal da venda. Olha que movimento feio que tem por aqui. Não tem direção, rapaz. Então, aqui agora, o melhor é aguardar. Essa linha aqui, a gente já trocou ela. Colocou o verde no vídeo de abertura de mercado. Se você perdeu o vídeo de abertura de mercado, perdeu um comunicado muito importante que eu já vou fazer para você. Segura por aí, não pula nada, viu? Dá atenção. Raiz e quatro. O pessoal quer comprar. Tem um candle de 10 horas da manhã. Você pode operar o R$4,09, respeitando esse candle, ou pode operar o R$4,05, desprezando esse candle. Aí, você faz o seu bom estudo. Pets. Me perguntaram nos comentários. Dom, o que você acha de pets para longo prazo? Não tenho na carteira de longo prazo. Na carteira de longo prazo, eu gosto daquele basicão, basicão, muito bem feito, em domb3.com.br, página vídeos. Lá tem sete ações que eu compro para longo prazo. Falei de JHSF3. Falei de Bradesco. Não tenho para longo prazo. Isso quer dizer que a ação não é boa? Não. Faz aí o seu bom estudo. Fica de olho no dividendo, em como está indo o balanço da empresa. Isso é importante. Olha, saiu o balanço de TRPL4 e a ação está descendo. O mercado é assim. Sobe no boato e cai no ato, rapaz. Não tem nada de diferente naquele balanço. O balanço, para mim, está muito bom, viu? Aqui, R$3,93, rompendo. Entra o pessoal da ponta comprada. Raia Drogazil. Olha aí, rapaz. R$25,77. Tem o pessoal comprado. Quem está dentro cuida e quem está fora faz um bom estudo. Agora, o comunicado. Pois bem, eu estou pensando em parar com o nosso vídeo de abertura de mercado e ficar só com o vídeo de fechamento de mercado. E por quê? Por causa do engajamento, da participação das pessoas no vídeo de abertura de mercado. Eu acho o vídeo de abertura de mercado mais importante do que o vídeo de fechamento. Por exemplo, foi no vídeo de abertura de mercado que a gente fez a marcação em Oi em R$0,67 e quem está comprado, rapaz, já chegou a estar 120% positivo. Eu acho muito importante o vídeo de abertura. Mas a gente coloca o vídeo de abertura de mercado. Ele tem uma margem de 10% das pessoas que vêm e deixam um comentário. E um terço das pessoas que veem o vídeo deixam um like. E como a gente trabalha, eu, você, todo mundo por resultado, eu não estou vendo o resultado. Então, estou pensando no dia 29 agora em encerrar o vídeo de abertura e a gente fica só com o vídeo de fechamento. Essa é uma coisa que a gente está conversando aqui em equipe e que não me deixa nem um pouco feliz, mas provavelmente vai ser o que a gente vai fazer. Voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado, Tia Maga Emiglu negativa 2,97. Como você pode ver, está dentro de um mega caixotaço, não tem operação técnica na ponta comprada, rapaz. O pessoal da ponta vendida está de olho por aqui. muito juízo e aguardar. Bia, quem está comprado? Está bonitão? E me perguntaram, Dom, ainda posso comprar? Já foi. Foi sem mim? Deixa aí. Precisa de correção para uma nova operação na ponta comprada. IRBR3 está negativa 1,96. A gente tem que aguardar, rapaz. Você viu o vídeo de domingo de IRBR3? Fica atento por aí, rapaz. Vê o vídeo, você vai ficar por dentro de todo esse movimento. A dona Oi, como eu disse para você, fazendo nova máxima de retomada e olha aí, rapaz. A Oi tem uma máxima de retomada no R$1,48. Saiu do leilão para o alto, rapaz. Aqui, longe da média de 21 e também sobrecomprado no IFR. A gente já vai falar do IFR. Já chegou a estar mais de 14% positiva hoje. Olha o tamanho dessa perna de alta. Está bonita ou não está? Claro que está bonita. Quem está comprado do 67 está bonitão na foto. Quem pegou no 21 também está top, rapaz. Agora, se você quer saber encontrar no mercado as suas melhores oportunidades, como a gente conseguiu fazer por aqui, considere fazer a nossa mentoria. Chama nesse número WhatsApp, uma mensagem de texto e acelere o seu aprendizado. O melhor investimento que você faz é sempre em você. Valor da mentoria, R$299. Certeza que você já gastou mais que isso com stop ou com algum passeio na sua vida. Agora, esse é um investimento para sempre e aquilo que você aprende direito e faz direito pode passar de herança para os filhos, rapaz. É só sentar o garoto e falar, olha, faz assim, rapaz, que você faz bem. Estou fazendo isso com o meu filho, viu? Coagna, o pessoal está comprado no R$2,52. É alvo stop. Deixa o mercado trabalhar. Agora, vamos falar um pouco aqui de IFR. Eu coloquei TRPL4 no gráfico, uma ação para o alto bonitona aí, gráfico semanal. A gente pode colocar o gráfico mensal também, rapaz. você vai poder ver com facilidade onde o IFR deu boas oportunidades para que você vá aprendendo aqui no semanal. Fica mais fácil. Dá uma olhada aí. Toda vez que você viu o IFR vermelho aqui embaixo no fundo, puxando a linha, você encontrou boas oportunidades. É só você olhar a linha lá em cima, olha. Olhou a linha lá em cima, você vai perceber que encontrou uma boa oportunidade e que a ação desse ponto começou uma bonita subida. pega esse ponto aqui, olha. Olha ali. Você pega daqui e ela fez essa bonita puxada. Aqui a configuração do meu IFR para longo prazo. Você pode dar um pause aí, rapaz, anotar tudo e repetir na sua plataforma, tá bom? Aqui nós temos agora a TAE11. Como você vê o IFR vermelho aqui, você acompanha aqui e foi uma excelente compra. Tivemos mais uma vez ela testando o IFR no fundo e foi por aqui e deu para mais uma vez comprar e colocar um belo dinheiro no bolseto. Claro que isso em tempos menores você vai ver mais vezes, mas é preciso aprender a usar o IFR com o tempo e a leitura no gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância do indicador. Em dom3.com.br página vídeos, um botão para você entrar no grupo do Telegram, outro botão para entrar no grupo do WhatsApp. Eu agradeço o seu like, a sua inscrição, já estou contando contigo, pode contar comigo outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.